Uma quadra a cada um, está bem? Sim, está bem, pode ser. Renato, tu, eu, vamos ver a uma hora. Então, Benel, quadras soltas? Uma desgarrada de despedida a todos e muito obrigado pela vossa presença. Também gostarmos de muito estar aqui. Quem tenha dois corações, me faça presente-lhe. Quem tenha dois corações, me faça presente-lhe. Que eu já fui donna de dois e já não tenho nenhum. Que eu já fui donna de dois e já não tenho nenhum. Olha a coisa mais bonita, que o português se amarra. Olha a coisa mais bonita, que o português se amarra. Embarcar com a guitarra, no seu sangue de gira. Embarcar com a guitarra, no seu sangue de gira. A guitarra é toda louca, com o barulho, com o coração. A guitarra não é toda louca, com o barulho, com o coração. Por isso anda como louca. A gemer de mão em mão. Sabendo que em tua ausência, traz algo em que saíste. A saudade entrou-me à porta, no momento em que saíste. Minha saudade entrou-me à porta. Dizem que o fado é saudade, miséria, supervidor. Dizem que o fado é saudade, miséria, supervidor. Mas o fado é saudade, o sentido cantador. Mas o fado é saudade, o sentido cantador. Bravo! 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 Bravo!